Mais um vídeo pra quem conhece, meu nome é João Vilcas Hoje eu gravei a Vintadora S na configuração de Alorion Esse carro é bonito demais Sem o teto preto, finalmente Porque não gosto de teto preto Teto preto é só nas Roadster Esse carro lindíssimo Também filmei Ferrari 488 com Roda Novatec, Mala Novatec, Escape Novatec Roncando alto demais Um carro que o Escape melhora demais O ronco, tipo, aliviou demais Filmei GT3 RS, ultraviolet Lindíssimo tal carro Também vi esse mesmo no canal pra apenas 5 reais Vou deixar o link na descrição do vídeo Se eu puder apagar uma vez Postei vídeo da Murci, a Sanko, o Escape Novatec Aventador SVJ tá com o Gintani F50 Postei o vlog que eu fiz da 488 Que eu botei a GoPro Que a gente acelou a noite, foi bem legal Bem mundo underground E é isso, assina pra vocês verem, tá bem legal Muito legal mesmo E é isso, vou nessa hein, valeu, falou e fui Passa a marcha, caralho Aventador tem o câmbio muito longo Ele tem que ir pra algum restaurante Vou procurar Pinheiros Vamos voltando pra trás Porque esse zapé aqui Pode ter que ir lá O que acontece tem que sair da direita Aventador S Nessa configuração de Allo Orion Mano, fazia tempo que eu não vi esse carro Eu acho esse carro lindíssimo Lindíssimo demais Esse carro é perfeito Aventador S é um facelift Da primeira Aventador Lando esse carro, eu acho lindo demais a S Agora chegou a última E Que tem a carro, a carro, a carro seria da S E a E o motor da SVJ Aventador S tem um motor De 750 cv O V2 750 cv As mãos na horizontal Igual a Fórmula 1 Esses números aí Do lado eu falei no vídeo Outro da S É a sequência de cinemas que explodem A casa de ar e fio de carbono Eu lembro que na Aventador Acho que não chega a abrir Porque eu acho que na Murcia abrir E na pintadora de permissão já são abrindo O interior É em couro E banco em alcântara Com as costuras em amarelo Lindíssimo E o novo O pé-tar tirou o teto em preto Mano, ficou perfeito Eu gosto dessa tonalidade de teto em preto não, mano Só nas Rolls eu gosto Volante em couro Lindíssimo Tá esse carro Acho esse carro lindo demais Feio de carbono e cerâmica Aventador é um carro que não envelhece Nunca vai envelhecer É um carro lindíssimo E aí, só farei aqui para fazer um registro Do carro mesmo Não sei se vocês gostam de Aventador Só faça tirar para Aventador É um passo 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 E o carro vem com o V8 de turbo, 3.9 litros e gera 620 cv, eu acho que agora deve estar com 640 cv, 540 cv, ficou com o escape, fez o remap da Lovitelk, uma das primeiras ferrais turbo, a cepodiza pela Ferrari, e uma coisa engraçada desse carro, é que um lado está prata e o outro lado está preto, eu acho que as pernas ficam mais legais, mas eu estou nas pretas agora que eu já vi bastante esse carro, quando o proprietário instalou as rodas e o escape, ele me chamou para fazer um vídeo, então os membros do canal já receberam esse vídeo, que eu coloquei a GoPro aqui, fiz o on-board, foda demais, mano, mas é isso, legal demais, o interior é marrom, pode abrir? Não sei, mas dólar demais, curti, não sei, mas eu adoro esse interior marrom, dólar demais, as costuras são em vermelho, o volante é marrom e cocô preto, o pedal shift era em prata, ele cocô carbono, tudo bem mais legal, eu não gosto da frente da 488, mas eu acho até bem tesão, esse carro deu uma volta, mudou minha opinião completamente, esse carro carro é tesão demais, o rouco desse carro é muito foda, não chega a ser uma 458, mas é bem bonito, e distraciona pra caramba, mano, eu gosto muito dessa traseira, o pior é essa traseira do que uma 458, mas é isso, vou esperar ligar, e sempre vou falar pra vocês. E aí também ficou mais forte, 911, GT3 RS, já são 991.1, carro lindo, esse carro é fabuloso, esse roxo tem aqui ó, acho lindo demais, pra quem não sabe, eu já falei isso no vídeo do Box Spider, a Porsche usa esses lips em plástico, que é uma bateria mais barato, uma bateria um pouco mais resistente, maleável, pra caso os proprietários levarem em Tracking Day, caso quebre, é uma bateria mais, que também se consegue chegar no mercado, carbono é mais pra fabricar, mas o plástico é uma bateria mais barato, e eu acho que fica bem mais legal, porque é um mais de racing, aquele negócio que a Porsche faz de mês, em vez de colocar o cinto no cabezinho, que reduz não sei quantos gramas, de ferro de cerâmica, bem de corrida mesmo, ó, e eu sempre falo, roxo com amarelo, açaí com banana, só faltou a gaiola em roxo que eu pintaria, cinto em roxo, costuras do banco em branco, cano PDK de 7 marchas, cano mais rápido do mundo, é isso, motor 6 cilindros, aspirado, na posição Boxer, que gera 500 cv mais ou menos, 520, linda demais essa unidade, pra mim acho que é uma das unidades mais lindas do Brasil, e detalhe, farol em branco, que é opcional, pra quem não sabe, opcional é esse farol, acho lindo demais, carol também é opcional, o rádio é opcional e o aeroporto é e o banco do A118 também é opcional e fibra de carbono, mas é isso, vou esperar ligar e sei pra colocar vocês. E aí 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 Tchau, tchau.